...e 30 minutos, 19 horas já começa esse burburinho aqui, depois tem a missa, a missa, acabando a missa tem esse show maravilhoso que vocês vão ver. Quantos anos fazendo fogaça aqui no bichinho? Fazendo fogaça, acho que uns 15 anos, uns 10, 12 anos. 12 anos a dona Dez, como é que é a fogaça? Porque eu vou mostrar lá dentro como é que ela é feita, mas eu quero saber quantas pessoas acham que vendem numa noite de sábado. Ah, numa noite de sábado, eu acredito que ontem nós vendemos umas 4.500 a 5.000. Meu, 4.500 a fogaça, por isso que o povo aqui de São Paulo é tudo gordinho assim, ó meu, 4.500 a fogaça. Essa é a fogaça, dona Dez e vocês vão dando um take na barraca, o pessoal todo atendendo, vai virando a luz ali, o doce. E o Bruno vai mostrando pra vocês, olha, essa senhora aqui pondo pra fritar, dona Célia pondo pra fritar aqui. E olha a fila, hein, olha o povão na fila, isso é que é loucura. Povão, maciço, domingo, essa hora, vocês aí hoje à noite também venham pra cá pro Bixiga, assistindo aí o piloto do fogão, pilotando o fogão, Robertão Poli Position. Vem aqui pro Bixiga, você também, hoje à noite, nesta festa gostosa deles. Diz que, ó, essa turma que trabalha muito aqui na quiropita, vocês viram confeccionando a massa, aqui uma estica com pau de macarrão. Você aí, se o seu marido chega tarde em casa, é na cabeça, viu? É ou não é? Mas não vai lhe dar aqui, pilotando o fogão, até você ajudando, como é teu nome? Priscila. Priscila, olha que bonito, até a Priscila ajudando. Isso é uma festa de comunidade. Esse povo todo que vocês estão vendo aqui, ninguém fatura nenhum. Ninguém fatura nenhum. Nenhuma fogata nós não faturamos, quanto mais. Ela, viu? Até a fogata, elas têm mais tamanho. O que elas vão fazer em casa? Tudo bonitona assim, tem que sair pra rua mesmo. Aqui, ó, esse pau de macarrão é maior aqui, ó, paisá. Já pensou se você chegar tarde em casa, pegar um desse tamanho, aquele ferido, vai, meu. Agora pegar um desse aqui, tá louco. Eu tô, né? É, no pau de macarrão, aquela ali é boa. O cara chega de pontinha de pé, dá uma pegada dessa na cabeça, já assim foi. E vamos vindo pra cá, olha. Olha a outra moça do pau de macarrão aqui, ó. Aqui, ó, na cabeça de quem? Dele. Ei, Madu, justo. Olha a outra coisa linda aqui, como é teu nome? Milênio. Vamos? Milênio. Milênio, olha que graça, você também tá ajudando? Olha a Priscila. A Priscila já foi mostrada lá, né, Pri? Olha aí. Olha a carinha linda, pintadinha. Todo mundo aqui fazendo, esticando. Daqui nós vamos mostrar pra vocês o recheio. Pega o recheio lá, porque aqui que ela é recheada, né? Vamos pegar o recheio. Aqui tem, ó, olha lá. Que belo cuca lá também, olha lá, olha. Todo mundo aqui, cilindrando massa, esticando massa. Esse é o recheio? É pra levar pra lá esse recheio? Foi mais? Prepara que eu vou levar o recheio pra lá, olha lá. Tradição. Bexiga festa, bexiga gostosura. Esse bolo, esse dança. Vamos lá! Maestro Bonani, animando essa festa maravilhosa aqui. Bonani, tudo bem? Tudo bem. Você consegue por fogo numa festa italiana no bairro do Bexiga, Bonani? Vamos em frente, Roberto. Italia é isso aí. Italia, amore mio, Bexiga, amore mio. Esta é a 64ª festa de Nossa Senhora Quiropita. Agosto, setembro desse ano. Nessa cantina que vocês estão vendo aí. Esse pessoal de uma luta, de uma guerra, de uma garra. Pessoal todo aqui ajudando. Vocês estão vendo aí pimentão recheado, birinjela recheada, fritando a polenta. Vocês estão vendo também um molho suco. Essa sim, olha o molho suco, que beleza. Vocês estão vendo uma água do espaguete, com espaguetinho da Petibon. E vamos que vamos. O pé de cachimbo, cachimbo é de barro, simbarro, pé de batuta. Essa festa que é de muita luta. Todo esse povo trabalhando. Essa mulherada maravilhosa aqui, olha. Dona Maria Rivaz, a Cida. Todo mundo aqui ajudando. Olha aqui, olha. Bruno, dá um take nesse espaguete. Petibon da mama. Petibon faz o legítimo macarrão da mama. Olha o molho suco, que beleza. Esse molho suco cremoso. Com molho suco cica você faz tudo. Olha lá aquela birinjela. E vamos que vamos. Maestro Bonani ornamentando essa festa maravilhosa que é a festa de Nossa Senhora Quiropita. Essa é uma legítima festa maravilhosa. italiana. Aqui, Bixiga. Bixiga Morimil no coração de São Paulo. TV Gazeta, a mais paulista das emissoras. Programa pilotando fogão. É uma loucura, meu. Não dá pra mostrar tudo o que tem aqui. Você precisa vir. O que tem aqui. Amém. É isso aí, Bixinha Amorimil, festa italiana, um japonês que canta italiano melhor do que muito italiano, pilotando fogão pela sua televisão Gazeta, a TV de São Paulo. Amém.